Olá pessoal, estes são os destaques do dia no Santos Portal. A população de Santos está de parabéns em apenas um mês de funcionamento. O programa Recicla Mais Santos recebeu 15,5 toneladas de materiais recicláveis encaminhados pelos moradores. Você tem cães ou gatos em casa? Atenção! Neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, tem vacinação antirrábica na Praça dos Cães, em frente ao Sesc, na Aparecida. E sábado também é dia de atividades de lazer na Zona Noroeste. A criançada e seus familiares vão se divertir nas brincadeiras que acontecem na Vila dos Criadores, na Alemoa e no bairro São Manuel. Até amanhã com mais destaques do Santos Portal.